Para a apresentação da equipe de instrução Segundo saído posta, guerreiro de selva, número 4650 Instrutor, selva! Selva! Cabo rosto da primeira companhia de futeleiros de selva Maldito Barra 22, CFC 2023 Auxiliar, selva! Selva! Soltou dois santos da segunda companhia de futeleiros de selva Auxiliar, Barra 18, chegou! Selva! Selva! Soldado Atenil, Maldito Barra V Integrante da segunda companhia de futeleiros de selva Iaiguar, Barra 23, selva! Selva! Soldado Aleandro Mendes Condu o cloro de preparação de ofícia na reserva NPR, Maldito Barra 21, CFC Barra 23 Auxiliar, selva! Selva! Soldado Franco Pinheiro, da segunda companhia de futeleiros de selva EBCS 1022 Auxiliar, selva! Selva! Soldado Jonas Almeida, da primeira companhia de futeleiros de selva EBCS Barra 23 Auxiliar, selva! Selva! Equipe, sentindo! Fora de forma! Selva! Baix! Boa! Vamos lá, senhores Dando prosseguimento às instruções do Estado E até a próxima! Obrigado.